Oi gente, aqui quem fala é o Lucas E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela São dos 3 primeiros meios monetizados do canal Que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso Acesse o primeiro link da descrição Oi gente, e aí como vocês estão? Thank you Bora pra mais um react no canal E dessa vez a gente vai estar conferindo o som do nosso querido Flash Beats Rap Extinto Selvagem Kuduko no Basquete, Fit, TK Raps, VG Beats, Ani Rap e Gabriza Mano, vai ser muito da hora ver esse som do nosso querido Flash Beats Porque a maioria das músicas que eu conferi sobre Kuduko no Basquete foram deles Ele fez várias músicas E agora ele chamou uma rapaziada lendária pra participar dessa música Que eu quero muito conferir Lembrando que ele tem esse estilo mais rapidão E aqui tem vários caras com estilo mais agressivo O Gabriza também tá bem agressivo agora Ani Rap com uma vibe mais sad Quero conferir essa obra-prima do nosso querido Flash Beats Lembrando que se você já é inscrito nesse canal Siga meu editor no Instagram Não tem nada a ver uma coisa com a outra não Mas segue meu editor porque se eu esqueço ele me xinga Dá uma conferida lá no Instagram dele E se você já é inscrito no canal Deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação E se você ainda não é inscrito Se inscreve, ativa as notificações e receba o vídeo todos os dias Valeu? Então go! Preparadas senhoritas, eu sou ioritos! Então bora conferir? Rap, Instinto Selvagem, KNB Fit TK Raps, VG Beats, Unrap, Gabriza Sou do nosso querido Flash Beats Então go! Flash Beats E onde dá minha mãe? Ah WB! Só porque eu falei em Dorma Mãe Pensei que é Ah WB tá aí porra! Mix Engineer Vitor O Imperador Absoluto frase repetida Parece clichê Mas como que posso fazer diferente Se meu resultado é que é sempre vencido Único a trazer para quadro e pro jogo Jogadas que só se assiste no Japão Mas precisamente lances impossíveis São realizados pelo capitão Dessa geração Eu sou mais completo 99% É minha carta Carrego atributos Entro na sua mente Desmonto o seu jogo E nem sou telepita Já não sei mais Quanto jogos venci Mesmo do apito Da início a partida Ultimamente Humilhar o oponente Aqui tem sim O que é que é divertido? UUH! Um rap com a Omni Essa porra! Essa porra! Essa porra! E se eu cheguei Se eu inventei A nossa mensagem Não interfere em nada Se eu for tremendo Você não tem mais força Pois eu só tenta copiar Minha jogada Você acha o mesmo Guiar me copiar Faço assim Você não suporta Eu sou a menina Da porra! Vamos Kagami Mostra a sua revolução Você só tem isso Sem rimas que decepção Eu sinto muito Kuroko Eu também estou desapontado Se nem sua luz me vem Se me diga Que vai ser fóreo Você sabe que não Não parará minha determinação Gabriza Já decidi Irei jogar Desses caras Derrubar No topo Chegar e me tornar O número um no Japão Não é frente nem impero Ai Samurai Contra o meu jikai E a negra Fica desespero Peraí do que eu Não me já vi mais Eu vou ser na zona superior Pelo salas do esperador Seus arremessos Não valem dinheiro Toda sua paz Caralho que foda É Peraí Peraí O que é isso? O que é isso? Caralho, mesmo? Sim! Ah, rei 5-2! É sim, Gabi! Se você não me viu jogar ao sério aqui eu vou te mostrar Mas não vai ser lógico é homem nem os olhos do imperador Nessa quadra aqui vai poder me acompanhar Esmagando esses macacos tu jogo Você não para, o depardo vem versátil a cada jogado Como um T-Ré eu faço a quadra inteira pegar foda É o prato principal pra essa fera solta na quadra Heróis! Na quadro, pônecos vão se curvar Velozes! Sua pantera negra vai te caçar Destrói! Como predador selvagem eu invado todo o seu time Veloz, como que parto em busca da minha casa Agilidade me dá vantagem Quero ver o meu oponente que parecia do selvagem Que som velho, roda Porra que som, que som maravilhoso Do nosso clube Flash Beats Ele chamou o VG Beats pra cantar a parte do Akashi Que é o nosso querido Imperador Eu esqueci de mencionar que a primeira música conferida Foi do nosso querido VG Beats E que da hora vê ele cantando a parte do Akashi Nossa, é o Imperador velho Se curve perante o Imperador E aí depois veio o nosso querido Anyrap Cantando a parte do Aomni Achei bem da hora ele cantando como o Arras da geração O personagem que eu mais gosto é o Aomni Eu acho ele muito da hora, o estilo dele A vibe do personagem, eu acho foda, brabo Depois veio o nosso querido Gabriza Cantando como o Kagami Que é o protagonista do anime O cara que derrota todos os da geração Achei muito da hora também a parte dele Lembrando que o Gabriza Ele tá com uma parte mais agressiva Agora eu tô gostando bastante desse lado dele Tô achando bem interessante Depois veio o nosso querido PK Raps Como o Tiranossauro Eu esqueci o nome daqui do personagem Porque eu ainda não assisti o filme Mas eu acho muito da hora a vibe do personagem Porque ele é bem arrogante Bem grosseirão assim E eu tenho... Mano, combina muito Tipo, a voz do TK Raps Não que eu tô dizendo que o TK Raps Seja arrogante Mas o TK Raps Ele tem a voz pra colocar Nesses personagens Eu acho que fica muito da hora E o Flash Beast Tôs um personagem ali Que eu ainda não conhecia Eu acho que ele tem no anime Porque falou que ele faz parte Dos Reis Sem Coroa Inclusive ele enfrentou o Akashi Mas eu ainda não cheguei nessa parte Então eu achei bem da hora Lembrando que eu vi Que eu acho que o Flash Beast Lançou uma música sobre esse personagem Então provavelmente vai tá saindo aí logo logo Vou tá conferindo um pouco mais Sobre a história do personagem Mas achei bem da hora Ver que ele é como se ele fosse Um guepardo Um leopardo Alguma coisa assim Aparentemente ele não tem vários dons Mas ele tem alguma validade ali Que aparentemente O nosso querido Akashi Não consegue prever o que ele vai fazer Então achei simplesmente Sensacional essa música Do nosso querido Flash Beast Trouxe as feras aí De Kuroko no basquete Achei simplesmente incrível Um beijo meu querido Flash Beast Então é isso Lembrando que o terceiro link Na descrição É o link do nosso querido Flash Beast Se você puder deixar um like Lá no vídeo dele Deixar um like aqui No meu vídeo de abertura dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo